Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal, gente. Olha como que está hoje aqui a nossa vista de milhões. Olha isso, só as lindezas da natureza. Foca bem aí, gente, olha só. Essa lindeza da natureza é só aqui na Chácara Lucinha Rocha que vocês encontram essa vista de milhões. E é isso aí, pessoal. Começando mais um vídeo para o canal aqui com vocês. Aqui é assim. É só a cara da riqueza, gente, ó. Só as lindezas da natureza. Que Papai do Céu dá para nós, né não? Mais um dia quente. Está quente para dar um chicote. Pensa como que está quente aqui hoje. Mas, como sempre, né? Sempre tem aquela brisa gostosa que não deixa você infartar, né, gente? Pelo amor de Deus, porque se não fosse essa brisa gostosa, olha lá. Vocês podem ter certeza de uma coisa. A Lucinha Rocha já tinha infartado faz tempo. Mas, olha, Papai do Céu manda essa brisa aí, boa, ó. Olha isso, ó. Olha. Ele manda isso para nós, gente. Olha isso. Eita, olha. Olha o vento. Olha o barulho. Aí você não sente calor e não infarta. Olha, a rei está capaz de cair. Aqui é assim, na Chácara Lucinha Rocha. É só as lindezas da natureza. É só as gostosuras. E é só as lindezas aqui, ó. Nossa vista de milhões. E é isso aí, pessoal. Já voltamos com vocês. Olha como que está aqui nossa banana, gente. O que eu vou fazer? Eu vou levar para as preciosas agora. Tem um bichinho que está vindo aqui. Com certeza é o salguinho. Comer. Aí o que eu vou fazer? Eu vou levar metade dessa banana aqui agora para as preciosas, certo? E também tenho esse daqui, ó, que eu vou levar agora. Ó. Essa aqui ficou toda madura, gente. Eram uns bananões gigantes, ó. Aí eu vou lá agora levar para elas. Pensa na festa que elas vão fazer, hein? Me acompanha aí para você ver a alegria das preciosas quando ela ver banana, gente. É uma alegria muito, muito grande. E é isso aí, vamos lá? Ó. Elas estão assim, ó, mas estão boas de comer ainda, viu? Elas não estão nem caindo do caixa, tá vendo? Ah, do jeito que está aqui está ótima para fazer doce, certo? Mas vou levar lá para as preciosas, gente. Vocês vão ver a festa. E é isso aí. Cadê as preciosas? Cadê as preciosas? Gente, tirei elas daqui, né? Ó como que está aqui. Ó, acabou de cair uma banana. Gente, minhas bolinhas de ouro fugiu. Vocês fugiu, meus amores. Gente, fugiu as bolinhas. As bolinhas de ouro fugiu de lá do galinheiro. Eu estou aqui, pessoal. Olha lá como foi que fugiu, ó. A mãe derrubou a porta. Eita Jesus. É até de comida, gente. Chegou a hora e eu atrasei para dar comida para elas. Aí fica assim, esse desespero, ó. Olha lá. Ô, meu amor, eu estou aqui, pessoal. Bom dia, pessoal. Eu estou aqui, eu sou as bolinhas de ouro. Ih, é. Eu estou aqui com a minha mãe procurando alguma coisa para comer. Ah, porque a minha dona demorou isso para vir ter essa comidinha. E o que ela trouxe? Banana. E é isso aí. Vamos lá. Ó, gente, tem milho, ó. Milho aqui, ó. Mas elas não, não estão querendo milho mais, não. Elas só querem outro tipo de ração que eu dou para elas. Olha. Vê só a festa que vai ser aqui agora. Eu vou deixar desse jeitinho aí, ó. Ó, estão com medo. Cadê a gogó de sola? Cadê a gogózinha? Olha lá que começou a festa. Olha. Olha. Olha, gente, que lindo. Vê se eu aguento. Olha. Eu sou lindo, pessoal, comendo bananinha, pessoal. Olha, gente. Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou deixar ela com os filhotinhos dela aí. Porque os outros dois briguentos que ficaram matando aí a... Comendo a cabeça da... Da nossa gogózinha. Eu vendi, né? Vocês viram no vídeo que está no canal, né, gente? Eu vendi os meus dois frangos. Gente, estava uma bomba de pesado, viu? Olha a festa. Olha, pessoal, a festa. O que está isso aqui? Olha lá, a gogó chegou. Gente, olha a festa. Como elas gostam de banana. Aqui não se perde nada, gente, ó. Olha as gotinhas. Olha as bolinhas de ouro perdidas no meio do furacão. Eita. Olha. Essa pintadinha brava, gente. Já foi atacar a gogózinha lá, ó. Olha a alegria que está. O nosso coronel não é de comer, não, viu, gente? Ele para de comer para dar para elas. Ele não faz alvoroço para comer, não. Agora as outras, olha. Olha os bolão, o desespero. Olha isso. Eita, gente. O negócio aqui é assim. Então, o que acontece? Vocês viram no vídeo que está no canal. Eu vendi. Eu vendi os dois. Frango meu, né? Eu vendi ele, gente. Ele era briguento aqui, né? Ficava brigando aqui com as preciosas. Gente, vou te contar, viu? Estava tão pesado. Pesado, pesado mesmo. Os dois. Muito pesado. Graças a Deus, né? Minhas preciosas, elas se alimentam bem. Olha lá. A outra foi lá e bicou a bolinha. Ah, pessoal. Eu estou aqui comendo uma bananinha, pessoal. Eu ataquei aqui com a minha mãe. Eita, que banana gordosa. Está tão doce. Está tão doce essas bananas delícias. A briga está boa ali, olha. Então, o que acontece, gente? Eu vou vender essa franga aqui, olha. Eu vou vender aquela franguinha clarinha, olha. Aquela ali. Aquela ali que está perto da escurinha. Essa aí, olha. Ela é enorme. Ela é novinha. Essa daqui, olha. Vou vender ela. Olha. Ela é filha do meu coronel aí, olha. Ela vai ficar gigante igual ele. Já está do tamanho dele, olha. E ela é nova, viu? Muito novinha. É uma das bolonas. Eu vou vender ela. Eu vou vender ela e vou vender aquela branca ali, olha. Porque eu tenho essa outra branquinha, olha. Pronto, gente. Olha, eu vou vender essa. Essa franga. E aquela branca lá. E elas estão quase pondo, viu? Já estão cantando e tudo para pôr. Aí eu estou com essas bolinhas aqui. Que está tabulando também. Estou querendo vender, né? Mas o Baia falou para mim que está pequeno para vender. Só se for para criar, né? É verdade. Para criar. Para comer não dá, né, gente? Tem que ser para criar. Aí eu também vou vender aqueles vermelhos ali, olha. Esses dois que chegou, olha. É dois machos. Eu achei que era fêmea, mas é macho. E esse outro aqui, olha. Esses três aí eu vou vender também. Esses três vermelhos. E vou vender aquelas duas ali, olha. Essas duas aí. Essas estão quase pondo. Vou vender essas duas. Olha lá. Eita, fugiu. Olha, gente. Esse daqui dá um trabalho para pular dentro. Olha, fugiu, olha. Olha eles tudo lá, olha. Como foi que eles passaram? A madeira caiu ali, olha. Agora pensa no trabalho que vai me dar para eles colocarem lá para dentro. Porque eles não podem ficar aqui não, gente. Olha. Porque ela vai bater nele, olha. Porque ele está sem a mãe, né? Eu vou lá pegar comida para eu separar eles. Olha, eles estão pegando milho, olha. Acho que eu vou deixar um pouco eles por aqui pastando, né? Olha lá, olha lá. Fugiram tudo, olha. Olha lá. A madeira caiu ali porque o potão está meio zoado. A potinha, né? Aí eles passaram. E você, minha gogozinha? Como é que você está? Deixa eu ver seu pecocho. Como é que está o pecocho? Eita, o pecocho está vermelho. Tem alguém picando o pecocho. Tem alguém picando o pescoço dela. Eu acho que eu vou fazer o quê, gente? Eu vou pegar alguma coisa para amarrar o pescoço dela. Para eles não ficarem mexendo. Porque eles veem o pescoço dela vermelho, né? Aí eles ficam curiosos e começam a brincar. Olha, gente. Não sei se eu deixo ela solta aqui, ó. Um pouquinho. Mas se aparecer um gavião aqui e pegar eles, né? É isso que me dá medo. Ó, que bonitinho. Comeram as bananas e agora foram para lá. Aí eu não sei se eu deixo. Ó, o esforjão está ali. Catando alguma coisa no chão ali comendo, ó. Eles encontram alguma coisa ali, o esforjão. Eles encontram alguma coisa no chão ali comendo, ó. Eu não sei se eu deixo, mas eu não sei se eu deixo, mas eu não sei se eu deixo. Eu não sei se eu deixo. Tchau, tchau. Olha, pessoal, estão tudo cheio, ó. Comeram que desmaiaram ali, estão tudo dormindo ali. Tudo descansando, olha isso. Que coisa linda. A Lucinha fica como feliz. Eu gosto assim, gente, de dar comida para eles comerem e ficarem assim, sem querer mais, ó. A panela de comida ali, ó. Olha que fica a minha bacia. Peguei minha bacia e dei para eles, ó. Para a comida deles. Eu não gosto de pôr no chão, não, porque fica tudo sujo, né? Cheio de areia. Ó, já tomaram metade do pote de água. Que está muito quente aqui, viu? Aí eles ficam aqui, ó. Esses são os bolões. Eu gosto de separar eles para comer bem. Porque lá fora eles não comem. Os bolão ali não deixa comer, ó. Aí eu separo. E é isso. Eita, que desespero para comer. Jesus da Galileia. Eu estou comendo, pessoal. Eu estou comendo uma polentinha, que eu gosto de polentinha. Minha dona Faia, como eu gosto, ó. Ó, gente, ele está tomando remédio. Olha como é que está. Está vendo se tacando pelo? Aí eu estou dando banho nele com um sabonete que eu comprei. E ele está tomando medicação também. Eita! Gente do céu! Olha o desespero! Para comer? Quem já se viu isso? Olha o desespero! Vê se eu aguento. A última dose do remédio eu dei para ele hoje. Que era durante três dias, né? Aí eu dei hoje a última dose. Olha ele aqui, gente. Já prendi ele aqui também para poder gravar. Eu comprei esse pratinho para ele, gente. Porque ele comia nesse pratinho aqui, ó. Olha o que ele fez com o pratinho dele, ó. Comeu tudo em volta, ó. A barbaridade que ele faz. Aí eu vou deixar esse para pôr água, ó. Aí eu comprei esse daqui para ver se ele come direito, né? Porque vocês viram que ele come engolindo, ó. Olha isso! Aí esse pratinho dificulta, né? Para ele comer. Mas pelo que eu estou vendo aqui, gente, não está dificultando nada. Ele já comeu e foi tudo, ó. Gente da Galileia! Aí esse pratinho, ó. Olha o que ele fez. Comeu tudo. Aí eu vou deixar para pôr água para ele. E esse daqui vai para a comidinha, né? Mas não dificultou nada, gente, ó. Eu acho que agora eu vou pegar a ração para ele. Porque eu faço isso. Eu dou primeiro a polenta. Depois eu dou ração. Vou lá pegar a ração para ele e já volto com vocês. Né, meu amor? Vou pegar a água também. Olha a água ele não quis, ó. Só quer saber de comida. Ele é com melão, viu, gente? Vou lá pegar mais um pouco de comida. E é isso aí. E eu vou ficar aqui, pessoal. Peixe um pouco para a minha dona gravar. Depois ela me solta. Olha isso. Olha isso. Pessoal, vim correndo aqui na horta. As preciosas saíram, gente. A porta caiu ali. O vento derrubou. Elas vieram aqui, pelaram tudo. Fez um fuzuê danado aqui, ó. Gente do céu. Essas preciosas são terríveis, ó. Eu estava com milho aqui, gente. Ele picotou o milho todinho. Olha isso. Essas preciosas são terríveis quando se soltam. Pelo mais parte foi bom. Por quê? Olha o que eu encontrei aqui. Olha. Eita, gente. Que delícia. Eu amo essa fruta. Olha isso. Vou catar agora para me comer. E aqui está assim, ó. Nossos maracujá. Está subindo tudo aqui no pé da acerola. Olha isso. Que benção divina de Deus. Gente, macetei a coitada. Olha. Macetei a coitada. Fui pegar, ela caiu. Fizei em cima. Olha. Olha o tamanho disso, gente. Doce. Doce que nem mel. Agora eu vou comer essa delícia. Olha. Fui. Olha. Fui. Fui.